Bom, você que está em casa acompanhando essa programação, hoje você vai se perguntar aonde eu estou. Nós não estamos na zona rural, a gente está aqui no centro de Rolim de Moura, aqui na avenida Curumbiária, para mostrar uma plantação de banana, é isso mesmo. Aqui quem mora nessa propriedade aqui, nessa residência, é o seu Joel Cabral, que já tem três anos que mora aqui. E desde então, ele cultiva aqui, nessa beirada aqui, próximo desse garapé, desse rio aqui, como vocês vão acompanhar nas imagens, pés de bananas e também ele planta por aqui, mandioca, batata doce, enfim, ele tem aqui uma diversidade. Mas o que chamou a atenção foi com que o objetivo que ele plantou esses pés de bananas aqui, foi para segurar, para evitar que desbarrancasse aqui no tempo das águas, porque como aqui na região norte o costume é de muitas chuvas, e toda vez que chovia, ele tinha problemas aqui. E aí surgiu a ideia de plantar, então, esses pés de banana aqui, para evitar que desbarrancasse. E deu certo. Hoje, de acordo com ele, ele já tem aqui a sua colheita, já colhe daqui, cachos de banana, batata doce, mandioca, que serve para a família e também para os vizinhos. É um pedacinho de terra, mas que é produtivo. Ele usou a criatividade e hoje, segundo ele, já tem aqui por aqui produzindo bastante coisa. A gente vai conversar agora com o senhor Joel, que vai explicar um pouco mais sobre esse assunto para você que está em casa. E vale a pena conseguir você conferir até o final. Você vai ficar encantado com a história dele. Isso aqui, foi eu mesmo. Foi eu mesmo porque muita gente dizia, ah, isso aqui, o seu Aldir Soares dizia que desbarrancava, tinha que pôr um caminhão de terra ali, porque não sei o que, aquela coisa, eu dizia, Aldir Soares, mas eu vou cuidar, isso aqui nunca vai encher. Pode deixar, ah, mas eu não acredito não. Aí eu fui, como falava, planta calipo, eu dizia, planta bambu. Eu dizia, rapaz, acalipo, isso cresce, periga, que nem olha isso aí, né? A ave alta, aí bambu, olha aquela barulheira, aquela coisinha, aquela sujeira. Eu falei, não, eu vou plantar bananeira, porque bananeira tem banana, a gente come, faz sombra, é bom. Aí foi a ideia, foi minha, eu mesmo que a ideia é plantar. Tem quanto tempo já que só tem esses pés aqui plantados? Tem um ano, tem um ano, está fazendo um ano. Foi quando começou o asfalto, né? E já colheu? Já colhi, já colhi, já colhi acho que uns três cachos daí. Agora, senhor Joel, com esses pés de bananeira aqui, evitou também que desbarrancasse, né? E que a água subisse um pouco mais. Subiu a água, né? Desbarrancou. E aí eu cuidei limpando ali, é que a prefeitura vem aqui só, né? Quem limpa é só eu, a turma joga sujeira em cima, vem. Eu já cortei gás de árvore em cima. Eu corto, puxo tudo, tiro, solto para dentro e ele vai embora. Nunca mais teve problema de erosão e nunca encheu também. A terra aqui é produtiva? Produtiva, a terra é boa. É boa. E aqui só tem mais ou menos quantos pés de bananeira plantada aqui hoje? Olha, se for contar, eu acho que dá mais de 100 pés. De lá aqui, final tudo. Só os pés plantados, os primeiros pés, porque depois aí eles vão aumentando, né? Vão aumentando, se for contar tudo, tem mais de 200 com o que brotou, né? Do outro pé, do pé plantado primeiro, né? Quando chegar a começar a produzir, então, você vai ter que até destruir para os vizinhos aqui? Não, aí eu não como isso daí, porque eu corto, tem dois cachos cortados ali, é para a família, para os vizinhos, eu dou para o povo. Valeu a pena? Ah, vale a pena, vale a pena. Aí isso aqui, o povão fala o velho doido, porque eu planto mandioca, eu planto batata, eu planto cana, eu planto banana. Aí o povão vem aí, leva esse tempo para lá, o que que eu vou vender isso aí? Ah, vai na feira vender, eu vou perder tempo, ele disse o ar mesmo, falou assim, rapaz, vai vender essas batatas na feira, que ele pegou umas batatas grandes assim, ó. Diz que ia tirar a foto e pôr na internet, dizer que era do sítio dele, você não tem sítio disso, levado daqui. Um pedacinho de terra aqui é pequeno, mas pelo que a gente viu aqui, só tem banana, tem batata, enfim. Dá para o senhor produzir, para o senhor consumir de boa. Dá para tranquilo, dá tranquilo. E outra coisa, o senhor ainda está contribuindo com o meio ambiente, né? Que está preservando, que cuidando. Ah, eu cuido, eu limpo tudo, eu não deixo, porque saiu dela só em rosca ali, ó, a sujeira. Tirou, jogou, dá para dentro ali, vai embora, não fica nada. Pode ser madeira, já caiu, já veio tronco de árvore, aí assim, ó. Eu cortar com o serrótico, machado, empurrar ele para dentro e ir embora. A pessoa é coragem, é coragem e vontade, força de vontade. Se a pessoa tiver força, vontade e coragem, tudo faz na vida. Se não tiver preguiça? Se não tiver preguiça e vontade, faz. O que manda é a vontade e a coragem. O que manda é a vontade e a coragem, tudo faz na vida. Se não tiver preguiça e vontade, faz. 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 Obrigado.